Olá, eu sou Leonardo de Paraguiri de Balger Castelis Academy Physical Coach. Para o stretch, é a minha preferência de fazer o stretch se sentar na terra. Eu acho que isso é mais confortável e mais fácil para o stretch. Você pode usar uma tolva para cobrir a terra, mas se você quiser, ou se você tem, você pode usar uma matéria para cobrir. Para mim, eu posso te dizer, se você pegar uma tolva, você pode levar isso muito fácil em sua casa. Isso não leva espaço e você pode trabalhar muito bem. Então, você cobrir a terra, você senta e você pode começar a stretchar todo o seu corpo. Você se senta e vai com as mãos para a sua parte e os braços para a outra parte. Você se senta, se senta, se senta, se senta e é isso. Segundo movimento, você pode levar o seu corpo e levar o seu corpo para o seu corpo. Relaxa o seu corpo, mantenha a posição de balance e mantenha o seu corpo para a mínima de 10 segundos. Você muda o seu corpo, faz outra parte e faz o mesmo. Na mesma posição, você pode levar o seu corpo para o seu corpo para o seu corpo para o seu corpo. Ok? E depois que você fecha o seu corpo, mantenha o seu corpo para o seu corpo para o seu corpo. Você pode relaxar um corpo para o seu corpo para o seu corpo para o seu corpo para o seu corpo. Relaxa. O stretchar que você faz, você respeita os seus limites e você vai ao máximo que você possa. Se você puder segurar os seus braços aqui, mas você mantém o seu corpo para o seu corpo para o seu corpo, isso é ok. Isso é perfeito. Não tem problema. Também, você pode fazer esse turno. Você colocou uma mão sobre o dedo e voltou para o outro lado. você vai acertar 10 segundos para um lado. Mantenha a lado e venha para o outro lado e liberta o seu corpo para o seu corpo. Flexar um dedo e outro dedo. E você vai para este dedo. Se não puder chegar à sua mão, você pode levar para o lado. O importante é manter o seu colapso direto. Vá ao máximo que puder. Sinta oтории e é isso. Change the leg, always remember to work on both sides, and you open the legs, to work again your groins and your legs, and go, remember, if you can't touch your toes, you can hold here, important is, you feel the stretch, don't put your toes down, or to another side, keep your toes up, and hold as you can. Flex the knees, bring your feet close to you, stay, hold, and straight back, always look forward, feel the stretch, and after, you can release a little bit, and try to touch, try to touch your feet with your hand. Good, you can lay down again, take your leg on the side, and flex the knee, hold up for 10 seconds, you can also make this movement to kick, and back. This is not so difficult, this is very easy, you control your movement, you prepare your hips for the game, and if you feel like good and easy, you can go stronger and faster. And every time, when you take your leg in the back, you push a little bit more. You change the side, you hold the other leg, and then you can make the movement again. Go, and back, go, and back, or even faster. Good, yes, this is only now for the lower body, we are working, and after we make for the upper body, you can flex the knee, put your knee on the toe, the other leg in front of you, and you move your hips forward, and flex. You hold this position, and the next, you keep your arms up, and start to move a little bit back, then you feel stretch all this part of your body. You finish this movement, you take your hands down, and we go to stretch a little bit more for your hamstrings. Then, you change the leg, keep the position, make the move forward, after the arm back, and then you go down again. Remember, try to make each exercise for a minimum 10 seconds. With the same position, if you want to stay on your knees, or if you prefer to stand up, you work for the arms, stretch all this. One arm, another arm, it is basic, it is stretching, behind the head, one arm, another arm, both arms up, you flex the trunk from one side, go to another side, take your hand, prepare for your forehand arm to hold your racket, another hand, and you have quite the basic stretches, easy and good to do. Enjoy and make yourself better.